Caralho, quando tu estourou, deve ter dado um nó na tua cabeça, mané. Verdade, né, cara? Quando tu estourou, assim, se você começou com 15, tu estourou com o quê? Com 17? Ó, a evolução do canal foi o seguinte, eu lembro disso. Ele levei um ano pra ganhar mil inscritos no meu canal. Então, no primeiro ano dele, foram mil pessoas chegarem. Aí já no segundo, de mil, foi pra 10 mil. Aí do outro, foi de 10 mil pra, acho que, 200 mil, algo assim. Esse no terceiro ano? No terceiro ano. Então, o crescimento não foi tão rápido. Não, não teve essa explosão de uma vez. Sempre foi graduativo, assim. E você gravava muitos vídeos na época que você não pegava tantos inscritos? Um, eu sempre acho que foi um por dia, depois foi pra dois. Acho que foi nessa faixa de um a dois vídeos por dia. Aí depois de 200 mil, foi pra um milhão e cem, algo assim. Aí de um milhão e cem... Quando que você sentiu? Caralho, o que que tá acontecendo na porcaria da minha vida que, meu Deus, fodeu. Deixa eu ver, mano. Cara, mas tu era muito novo, né? Muito novo. Cara, quando ele falou a idade dele, eu falei, caralho, 15 anos. Mano, eu não sei dizer, eu acho que... É porque não cai, você tem um sentimento que parece que, às vezes, não cai totalmente a ficha, assim. Sim, eu tenho um poder de sentimento. Porque eu sempre, mano, você se vê como uma pessoa normal, assim, tipo, a galera de fora que costuma... É que a gente é normal, né? É, exato. Não tem isso de, mano, nós somos melhores que ninguém. Cara, não... Você só começa a falar... É que a gente vive uma vida louca. Você mais até... É porque é louco, cara. É louco. É louco. Essa porra é louca, mano. Imagina, você tava no teu quarto, conversando com o teu pai, tá ligado? Agora você tem um milhão de fucking negros enchendo o saco toda hora, querendo falar com você, não é? Um pouco isso. É, mano, mas... Talvez a gente vai ficando mais velho, a gente vai aprendendo a afastar... A lidar com isso também, né? É, eu acho que é porque eu sempre fui mais de boca, eu nunca tive aquela visão, brá, assim. Porque, mano, tá rolando, tá legal, tá acontecendo. Acho que o dia que deu um estralaço mesmo, foi quando eu lancei o meu livro, o meu primeiro livro. Aí eu fui fazer uma tarde de autógrafos. E daí eu cheguei no shopping, eu achei que, mano, a expectativa de mim era 100, 200 pessoas, no máximo, que ia na tarde de autógrafos. Quando eu tô chegando de carro de boa, já os seguranças, chega uma tropa de seguranças, para, 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 não sei o quê, já começa a falar, mano, fica dentro do carro, você não vai andar, não sei o quê. Tipo assim, tinha uma galera, uma equipe de seguranças vindo. E eu já comecei a ficar assustado, assim, eu falei, o que tá acontecendo? Tu não tinha ideia disso, cara? Não, não tinha ideia. Isso, você tava com quantos inscritos, você lembra? Acho que uns 3 milhões. Tá, tá entendido. Mas eu não tinha contato tanto, assim, com o público, com a rua. Eu ia em eventos, assim. Mas no evento, então você já devia ter... Só que os eventos eu ia com outros youtubers, por exemplo. Eu costumava muito ir, tipo, viajar o Brasil, alguns eventos pontualmente, assim, ah, vai lá naquele lugar para subir no palco. Só que não tava só ali o meu público. Tava público de vários outros youtubers que iam juntos na época comigo. E o meu público era o menor, sempre era o menor, porque esses eventos iriam a galera... Mais velha? Mais velha, exato. Entendi, entendi. Eu ia muito com o Cellbit, com o Coelho, o... Eles são mais tintos. O Ted, a Malena. Então é tipo assim... É, a Malena eu acho que é mais o seu público, não é? É um pouquinho. Só que então eu tinha muito... Aí o que ele falou, talvez seja mais próximo. É, sim, sim. É, e então esse era o meu parâmetro de, tipo, pô, quando o Cellbit chegava nos eventos, mano, faltava a galera quebrar o lugar lá de tanto que ele movimentava. E o meu público era muito mais pequenininho, nichado. Então essa era a experiência que eu tinha com o meu público, assim, na média de 30, 40, 50 pessoas, assim, que ia em evento. Então essa era a minha expectativa sempre quando eu ia nos lugares. Até quando eu fui fazer tarjetógrafos, mano, colou 8 mil pessoas. Caralho, 8 mil pessoas. 8 mil. E aí nisso os caras já chegaram... Caralho! Você trouxe mais gente que o Padre Ross, acho que foi quando ele tinha ido. Padre Rossi? É, mano, já chegaram falando isso. E daí eu assustei. Eu tive, nesse dia, eu tive vários sentimentos, assim. Foi o dia que eu fiquei muito alegre, pô, o ego vai na... Uau, caralho! Claro, claro, claro. Aí depois de um tempo você começa a ficar com medo, cara. Você começa a ficar assustado, você fica... Caralho, tem, mano... Aí você quer ir embora, você quer não sei o quê. Ah, lá na hora. Lá na hora. Cara, você começa a ficar, mano, muito assustado com medo do que tá acontecendo. Porque você não controla aquela porra. É tipo um zerg, tá ligado? É um cara que tá num quarto maluco, cara. É! Exato. Eu comecei a chorar pra caramba no dia, mano. Eu derramava de choro. Eu comecei a entrar em pânico, porque eu não tava entendendo o que tava acontecendo. E a galera gritando. Cara, você tinha com uns anos, você tinha... Você é muito novo. Ah, devia estar já com uns 18, velho. 18 e 19. Mas, mano, 18 anos eu não sei a porra nenhuma, meu irmão. E, ó, tem que lidar com essa situação de ter um milhão de gente e... Caramba, eu sei porque foi difícil, tá ligado? Pra mim, tá ligado? E aí foi um susto gigante, velho. Eu lembro que, então, nesse dia, 8 mil pessoas colando. Cara, acabou a água na praça de alimentação inteira. Tudo os livros esgotaram. A leitura fechou as portas. Caralho, isso é bom. Foi... Movimentou, mano, movimentou o shopping pra caramba. E esse evento depois abriu portas pra os outros empreendimentos que eu fiz futuramente. Ah, interessante. Mas, assim, velho, foi assustador. E eu autografei, tipo, tentei autografar o livro de todo mundo. Chegou uma parte, porque eu cheguei umas 10 horas da manhã. Eu fui sair meia-noite, mais ou menos, do lugar. Caralho, mas isso é muito foda, cara. Mano, eu tive tendinite na mão, velho. Sério? De tanto assinado? Tive tendinite de autógrafo. Chegou umas horas... Cara, choveu no evento. Eu torcia pra que ela agasse lá dentro, pra galera ir embora. Porque, mano, eu queria que acabasse, velho. Eu só queria que acabasse. Imagina, mano. Tava assustado. Eu cheguei em casa assustado. Aí foi... Esse foi o... O meu pai estar ali do lado foi muito importante nesse momento, assim, que ele abraçou. Mano, a gente teve um momento em família bem legal. E um pouquinho...